Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Valdo Seaza para fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o corrido na segunda sessão ordinária que iniciado às 14 horas e foi encerrado às 16 horas e 12 minutos. Muito obrigado, deputado Valdo. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Antes, porém, bom dia, senhores e senhoras, queridos amigos, deputados e deputadas dessa casa, servidores, assessores, imprensa, toda a equipe de apoio, público presente. Nessa véspera de carnaval, se Deus quiser, teremos uma sessão bem breve. E desde já, comunicando que na próxima semana, conforme acordado também com a maioria dos colegas, não teremos a sessão da quinta-feira, mas faremos uma extraordinária, uma extra, na terça-feira, pós carnaval. Anuncio, em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido assim emendada, projeto de lei número 449A de 2015, de autoria da deputada Marta Rocha, que dispõe sobre a vedação, a exploração de máquinas eletrônicas de música sem o devido licenciamento e a aplicação de sanções administrativas aos infratores, nas hipóteses que menciona. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda de redação. Senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado. Em votação, a redação do vencido assim emendada. Senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado. Aprovado, vai autógrafo. Gostaria de pedir um minuto de silêncio, agradeço aqui a todos os colegas, porque a gente recebeu a notícia agora, mais cedo um pouco, eu cometi a indelicadeza, que quando comecei acabei esquecendo, mas o doutor Rodrigo Lopes sempre, muito bem atento, nos lembrou do falecimento do ex-presidente dessa casa, deputado Gilberto Rodrigues. Então, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio por respeito a toda a história do parlamentar à frente dessa casa. Obrigado. 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 Muito obrigado. Anuncio o projeto de lei número 192A de 2023, de autoria do deputado Iuri, que autoriza a utilização das escolas da rede pública estadual de ensino para a prática de atividades de combate à insegurança alimentar e nutricional do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo... Sr. Presidente, se eu não me engano, esse projeto recebeu uma emenda. A gente está consultando aqui o deputado que apresentou a emenda, ver se ela pode retirar. Queria pedir, então, se pode encaminhar esse projeto na sequência, por favor. Posso, sem problema. A gente segue a pauta e retorna, então, Serafine, antes de encerrar. Anuncio, em segunda discussão, redação do vencido, o projeto de lei número 487A de 2023, de autoria do deputado Tande Vieira, que confere ao município de Resente o título de Cidade do Turismo de Aventura. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o vai autógrafo. Anuncio, em segunda discussão, projeto de lei número 3.355 de 2017, de autoria do deputado Chico Machado, que dispõe sobre os meios de veiculação do artigo 39 da resolução de número 1779 de 2005, do Conselho Federal de Medicina, acumulado com o artigo 11 do Código de Ética Médica de 2009, e artigo 15 do Decreto Federal, número 20.931 de 1932, item B, e da outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o vai autógrafo. Deputado Serafine, eu estou suspendendo a sessão aqui por dois minutos para ver se tem um acordo. Presidente, tem acordo, tem acordo, deputado. Tem, sem problema. Vai falar aqui no microfone. Não retiraria. Presidente, a emenda é minha, pode retirar, por favor. Muito obrigado, deputado. Obrigado, deputado Amar. Retornando, então, ao projeto 192-A de 2023, e utilização das escolas da rede pública estadual de ensino para a prática de atividade de combate à insegurança alimentar e nutricional do Estado do Rio. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda de redação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a redação do vencido a ser emendado. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o vai autógrafo. Nada mais havendo a tratar a ordem do dia, está encerrada a sessão. São 10 horas e 40 minutos. Estou antecipando a extraordinária das 11 horas. O plenário está de acordo? Alguém se opõe? Aprovado. Havendo o número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Chico Machado para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na primeira sessão extraordinária, que iniciada às 10 horas e 30 minutos, foi encerrada às 10 horas e 40 minutos. Muito obrigado, deputado Chico. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão extraordinária para apreciação do projeto de resolução de número 610 de 2024, de autoria da Comissão de Constituição e Justiça, que resolve sobre os efeitos da decisão do órgão especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, nos autos do processo número 0037-901-94-2023-819-000. O rito da votação será o estabelecido com voto em aberto, cabendo discussão, encaminhamento de votação e justificação de voto na forma regimental. Anuncia-se, em regime de prioridade, a discussão única do projeto de resolução número 610-2024, da Comissão de Constituição e Justiça, que resolve sobre os efeitos da decisão do órgão especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do processo, conforme já falado no artigo anterior. Solicito que o senhor deputado Rosenberg Reis, nosso primeiro secretário, proceda à leitura da íntegra do projeto de resolução e do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Estado Mink, por favor. Senhor presidente, vários deputados e vários partidos apresentaram uma emenda, protocolaram a emenda. Foi informado que, segundo orientação da Procuradoria, não ia ser feita emenda. Todo projeto de resolução pode ser emendado. Posteriormente, a CCJ pode arguir que não cabe sujeitar o plenário e ser rejeitado. Agora, liminarmente, uma emenda assinada por vários deputados de vários partidos, protocolada dentro do prazo regimental, não há no regimento, não há no regimento da Casa, nenhum artigo que diga que uma emenda a um projeto de resolução não é aceita. Sim, cabe uma interpretação da Procuradoria e da CCJ, posterior, dizendo que essa emenda, por determinada razão, não cabe. Mas não aceitar que a emenda seja protocolada, isso é uma agressão ao regimento, presidente. Portanto, eu quero saber qual é o artigo do regimento que impede que uma emenda assinada por vários deputados e vários partidos seja protocolada dentro do prazo regimental. Ela pode, posteriormente, ser rejeitada, mas não liminarmente sem pedida. Isso é um direito de qualquer parlamentar. A emenda está devidamente protocolada, Bink. Está constando aqui, inclusive, na mesa. Diretora consta que a emenda, sim. Está bom. Então, está. Então, eu agradeço. Amorim, você pediu uma questão de ordem. Questão de ordem, presidente. Por favor, vocês conduziram a CCJ. Ontem, a CCJ realizou uma sessão de quatro horas de duração e, obviamente, foi discutida a hipótese de emenda. O que o regimento fala de forma clara e objetiva é que toda a proposição de qualquer deputado, seja de que natureza for, é sujeita à emenda. O Parlamento não detém decisões monocráticas. Todas as decisões do Parlamento são colegiadas e, justamente, a emenda justifica essa democracia no Parlamento para que todos os parlamentares possam interferir na proposição de quem quer que seja de qualquer bancada ou de qualquer comissão. No nosso regimento, há uma classificação das emendas que pressupõe a natureza de cada emenda, dizendo se a emenda é supressiva, aditiva, enfim, dentre todas as características de emenda, existe uma em especial e o regimento também é muito claro. Quando a emenda tem um condão de mudar substancialmente o cerne da questão e a redação original daquela proposição, essa emenda só poderá ser feita mediante um substitutivo de alguma comissão. portanto, a recepção sem análise de mérito por parte da mesa diretora é absolutamente legítima. A emenda do deputado Mink, de qualquer outro deputado ou bancada, independente do número de assinaturas, salvo o melhor juízo, deve ser acolhida pela mesa diretora, processada, a partir do momento que a vossa excelência fizer a leitura, é necessário que se cante que há sobre a mesa uma emenda e aí segue-se o rito normal que é o retorno daquela emenda para as comissões pertinentes. No caso específico de um projeto de resolução, não apenas pelo fato dele ser de autoria da CCJ, mas é quem cabe à Comissão de Constituição e Justiça a verificação dessa emenda. E já, sem querer botar, como se diz no popular, a carroça na frente dos bois, mas independente de entender o teor da emenda propriamente dita, imagino que uma emenda que não seja tão somente para corrigir um erro material, mas num projeto de resolução que tem apenas dois artigos de forma binária e objetiva. No primeiro artigo, dizer se a decisão do judicial que está sendo discutida nesse momento deve ser preservada ou não, aplicada ou não, suspensa ou não, e num segundo artigo, o objeto de discussão com toda a casa no sentido de fazermos história no Parlamento Fluminense, é a primeira vez que, de forma sumária, um deputado se torna réu no Conselho de Ética dessa Casa, podendo, inclusive, perder o seu mandato, porque há previsão regimental e constitucional para isso, a questão é decidir sim ou não. Então, qualquer emenda diferente disso vai mudar substancialmente a essência do projeto de resolução e, portanto, por razões óbvias, ela deverá, por ocasião da explanação do parecer da CCJ, deverá ser considerada prejudicada, porque não veio por forma de substitutivo, mas absolutamente legítima a propositura do deputado Mink, de toda a bancada progressista da Casa. Então, sugiro a V. Exª que a receba, como a V. Exª já anunciou que fará, e a gente, se for o caso, de modo a dar celeridade que a V. Exª impôs, determinando que não foi um gesto da CCJ, a V. Exª aguardou de forma corajosa e prudente o fim do recesso parlamentar, diferente do que determinado jornalista falou, que a Casa desrespeitou 24 horas, as 24 horas eram de mandar o Judiciário para o Parlamento Fluminense, isso foi cumprido. Aliás, aqui, V. Exª também vai ser fala da minha apresentação de voto, V. Exª teve a coragem de ir na abertura dos trabalhos legislativos ao lado do presidente do Tribunal de Justiça, ao lado do líder máximo do Ministério Público, V. Exª destacou a forma discreta, educada, respeitosa que o Ministério Público procedeu, V. Exª destacou a autoridade do Poder Judiciário, mas V. Exª foi muito firme e corajoso em afirmar que quem delibera sob o mandato é o Parlamento. Então, nesse sentido, a gente não tem outra medida se não avaliar de forma clara no objetivo. V. Exª determinou que no primeiro dia da Constituição do Estado, já estou terminando a questão de ordem, a Constituição do Estado fala que os trabalhos legislativos reiniciam no primeiro dia útil de fevereiro. O primeiro dia útil de fevereiro foi na quinta-feira última. V. Exª determinou que a CCJ se reunisse na quinta-feira e nós, respeitando o regimento, fizemos a sessão extraordinária na sexta-feira e agradecer a todos os membros da CCJ que estiveram presentes. ali nós definimos relator, ali nós definimos 48 horas de prazo para que a deputada Lucinha, por força do regimento e da Constituição que pressupõe a ampla defesa ou contraditório, pudesse se manifestar, fez tempestivamente dentro do prazo por força da sua defesa, escrita, juntada aos autos e com vista para os deputados da CCJ. imediatamente nós marcamos para a próxima data que seria a data habitual de reunião da CCJ, ou seja, quarta-feira, para deliberar exclusivamente essa matéria e assim o fizemos ontem por quatro horas. A CCJ encarou o fato e V. Exª de forma também muito objetiva, corajosa, sem procrastinar, decidiu na véspera do carnaval numa sessão às dez e meia da manhã colocar doa quem doer o trabalho, a força do Parlamento Fluminense para deliberar a matéria. Então, diante disso, também fica um apelo à V. Exª e eu sei com discussões anteriores que é o desejo de V. Exª dar maior celeridade nisso, que é possível a realização de uma sessão extraordinária para cumprir o regimento que pode ser dez minutos após o término dessa. A CCJ enfrenta a emenda do deputado Mink ou qualquer outra emenda que tenha e a gente vai, enfim, à deliberação do mérito e à aprovação ou à reprovação do projeto de resolução. Obrigado, presidente. Presidente, breve complemento, por favor, brevíssimo. Presidente, primeiro eu quero, mais uma vez, elogiar a vossa postura. Falou com os poderes, acompanhou a busca, não convocou extraordinária no recesso, portanto, eu já disse que eu dei nota nove e meio só para não acostumar V. Exª com dez. depois eu queria, deputado Amorim, querida, deputado Amorim, queria também reconhecer que o rito da CCJ, quer na reunião da sexta-feira passada, quer na reunião dessa, com o apoio do doutor Robson, nosso procurador-geral, foi absolutamente correto. As discussões foram em alto nível, não houve nenhum tipo de beligerância, ao contrário, há um clima entre os deputados de que a situação é muito constrangedora, muito dolorosa e que não cabe ninguém tirar casquinha em cima de ninguém, ninguém assumiu uma posição de querer tirar proveito em cima de uma situação, todos nós sofrendo com essa situação. Então, o clima é bom, o nível foi correto e queria dizer que uma das sugestões de V. Exª, que também foi minha, foi acatada pelo relator Amorim, depois por unanimidade, de encaminhar diretamente ao Conselho de Ética sem passar pela Corregedoria, queria dizer que há pleno acordo em relação a isso e foi um avanço dentro da linha do Parlamento julgar os seus. Em relação ao mérito que o deputado Amorim falou dessa emenda, a gente vai ter oportunidade de conversar mais adiante, porque como nós temos o condão de cancelar completamente quem tem o condão de cancelar completamente uma decisão, no nosso modo de entender, pode também determinar um prazo, mas isso será objeto, por exemplo, o doutor Robson tem uma posição diferente, alguns têm uma posição diferente, mas não é que a nossa emenda seja completamente contrária ao contexto, ela apenas, ao invés de cancelar no total, que nós poderíamos fazer, mantém e determina um prazo para não haver uma cassação branca, mas isso eu não vou aprofundar aqui, porque será o mérito da aceitação ou não da emenda. Tanto eram essas palavras que eu queria dizer, referendando o nível elevado, técnico e democrático das discussões na CCJ, e o ânimo de todos os colegas de não fazer dessa situação algo de tripudiar nenhum colega ou querer, numa situação tão dolorosa, querer tirar algum proveito disso. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Tendo em vista o que foi colocado pela emenda de alguns parlamentares aqui, conforme protocolado, eu estou recebendo a emenda, estou encerrando essa sessão e desde já... Você podia ler o nome dos que assinaram a emenda? Posso. Flávio Serafini, Carlos Mink, Élica Taquimoto, Verônica Lima, Jari Oliveira, Marina do MST, Renata Souza e, salvo engano, é Zeidão isso aqui, Marquinhos? Zeidão. Esses são os signatários, eu estou acolhendo a emenda, encerrando a sessão e desde já convocando uma sessão extraordinária, pedindo a concordância da maioria do plenário, porque isso aqui é uma casa da democracia e que prevalece sempre a maioria, então, se todos concordam, estou imediatamente iniciando uma nova sessão que é extraordinária para a gente apreciar a questão posta na mesa. na mesa. Obrigado. Havendo número legal e sob a proteção de Deus Iniciamos nossos trabalhos Está aberta a sessão A presidência convida o senhor deputado Fred Pachico Para fazer a leitura da ata da sessão anterior Senhor presidente, bom dia a todos e todas A ata reflete com exatidão o ocorrido na segunda sessão extraordinária Que iniciada às 10 horas e 40 minutos foi encerrada às 10 horas e 54 minutos Muito obrigado deputado Fred Pachico Lida é aprovada a ata, passa-se a ordem do dia Gostaria de dizer que a gente já está subindo a publicação da emenda no diário oficial Pela questão do lapso temporal aqui A gente com a doença de todos foi adiantando os trabalhos Bem, retomando o nosso roteiro da apreciação do projeto de resolução Conforme a gente já falou, a resolução 610 Que fala sobre os efeitos da decisão do órgão especial do Egrégio Tribunal Já apresentei o número do processo A gente tinha parado Na leitura que o primeiro secretário da casa, Rosenberg, ia proceder Então vamos retomar a leitura, por favor, Rosenberg Senhor presidente, bom dia a todos, bom dia aos senhores deputados O parecer, este processo decorre de respeitável decisão A comunicar por meio do ofício 252 de 2023 De Tói Sepre É preferida pelo excelentíssimo senhor doutor desembargador Benedito Abicair Do Egrégio Orgão Especial Colhendo o Tribunal de Justiça Ao qual no processo judicial Número 0037 901 94 2023 819 000 Determinou Cautelarmente A suspensão do exercício Do mandato da excelentíssima senhora deputada Lucinha De acordo com os eruditos pareceres Da douta procuradoria legislativa deste Augusto Parlamento Esta Egrégia Comissão de Constituição e Justiça Mesmo durante o período de recesso Ou longo após Poderia A ser convocada por decisão monocrática de sua presidência Linha B Facultar a excelentíssima senhora deputada Lucinha Os seus eminentes advogados O oferecimento De elegações orais ou escritas Nos dois dias seguintes Aquele em que a sua excelência fosse pessoalmente intimada Oferecer O parecer prévio Sobre a manutenção Ou a não medida cautelar Propondo ao colento plenário O projeto de resolução Respectivo Cumpridas tais diligências O excelentíssimo senhor presidente Dessa Augusto Poder Convocaria por edital O excelentíssimo senhores parlamentares Para pelo voto aberto E por maioria absoluta Aprovar ou não O projeto de resolução Qualquer que seja a decisão Tomada pelo Egrégio plenário Deste Augusto parlamento O excelentíssimo senhor presidente Do colento Tribunal de Justiça E do excelentíssimo senhor desembargador Benedito Abicair Devem ser informados Nos dois dias seguintes da votação A competência dessa igreja Comissão De Constituição e Justiça Decorre No disposto do artigo 268 Do regimento interno Dessa Augusta Casa de Leis Conforme os pareceres jurídicos Anteriormente mencionados Neste passo É essencial notar Segundo a douta Procuradoria Legislativa O artigo 268 Primeiro Linha D E os seus incisos Segundo Terceiro Quarto Quinto E sexto Foram revogados Pelos preceitos Incertos No artigo 15 Da emenda A constituição do estado Do número 53 De 2012 Em outras palavras Como não mais existe Requerimento de licença prévia Para processar Criminalmente O excelentíssimo senhor deputado Os dispositivos Regimentais Assim mais mencionados Estão revogados Neste espaço De ser ressaltado Que nos termos Dos eroditos Pareceres E da douta Procuradoria Geral O artigo 268 Do regimento interno Veicularia As seguintes normas O artigo 268 Recebida a solicitação Ou os outros Ou autos De flagrantes De flagrantes O presidente Despachará O expediente A comissão De constituição Justiça E observadas As seguintes normas No caso de flagrante A comissão Resolverá Preliminamente Sobre a prisão Devendo A ordenar A apresentação Do réu preso Que permanecerá Sobre a sua custódia Até o pronunciamento Da casa Sobre o relaxamento Ou a não prisão Facultar o réu Ou seu defensor O oferecimento De alegações Orais 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 Ou escritas Na reunião Expressa-me Convocada Para essa finalidade Dentro de 48 horas Oferecer Parecer Prévio Em 24 horas Sobre a manutenção Ou não Da prisão Propondo O projeto De resolução Do respectivo Que será Submetido Até a sessão Seguinte A deliberação Do plenário Pelo voto Aberto Na maioria Dos seus membros Sétimo A decisão Será comunicada Pelo presidente Do tribunal De justiça Dentro de dois dias Como não se cuida De prisão A norma Contida Na linha A Acima De Impertinente Entretanto Algumas Questões Políticas E jurídicas Sensíveis Devem ser Previamente Enfrentadas Natureza Jurídica Deve-se Trazer A reflexão Neste Momento A ideia Que parlamentares Federais Estaduais Distritais Ou municipais Sejam titulares De imunidades Conforme Reiterada A jurisprudência Do egrégio Plenário Do colendo Supremo Tribunal Federal O único titular Das imunidades Em que Quasquer De suas espécies O parlamento O parlamento Motivo Por quê A Quando o parlamentar Ou no estrito Exercício De seu mandato E por exemplo Na sede Da casa Legislativa Profere Discurso Ofensivo E ele Não está Imune A sanção Disciplinar Imposta Pelo parlamento Quando Quando um parlamentar É preso Em flagrante Por crime Inafiançável Pode o parlamentar Decidir Que ele deve Continuar Privado De sua liberdade Em síntese A imunidade A imunidade Parlamentar É um instituto Exclusivamente Decorrente Da separação De poderes Cláusula Pétria Da constituição Federal Vigente Em virtude Do artigo Segundo Da lei Maior Para Efetiva E não apenas Formal Na independência E harmonia Entre os poderes A constituição Desenvolve Um sistema De freios E contrapesos Por meio Desse sistema As principais Atividades De cada poder Fica sujeitas Ao controle De outro Se houver Conflito A própria Constituição Prevê A série De garantias Pessoais Aos detentores De mandatos Seletivos Conclusão A comissão De constituição E justiça Na reunião Privativa Dos membros Efetivos E suplentes Realizada Em 7 de fevereiro De 2024 Na sala 1809 No edifício Lúcio Costa Aprovou o parecer Do relator Deputado Rodrigo Amorim Ao processo Número 27 33 5 Barra 2023 Pelo Afastamento Dos efeitos Da medida Cautelar Relacionados Com o exercício Do mandato Popular Da excelentíssima Senhora Deputada Lucinha Bem como Pela instauração Imediata Do processo Ético E disciplinar Sala das comissões 7 de fevereiro 2024 Deputado Rodrigo Amorim Presidente E os demais Membros Efetivos Não, agora eu tenho que terminar aqui Projeto Resolução 610 de 2024 Autora Comissão de Constituição e Justiça Resolve sobre os efeitos da decisão do órgão especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro nos autos dos autos do processo número 003 7901 94 de 2023 819 000 Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro com fundamento no artigo 102 do parágrafo 2º da Constituição do Estado em atenção em atenção ao venerando acórdão prolato pelo egrégio plenário do colendo Supremo Tribunal Federal na ação direita de inconstitucionalidade no número 5526 Distrito Federal resolve o artigo 1 fica afastado dos efeitos da medida cautelar relacionados com o exercício do mandato popular da excelentíssima senhora deputada Lucinha em virtude de respeitável decisão do excelentíssimo senhor desembargador Benedito Abicair Abicair no colendo órgão especial do Egrégio Tribunal de Justiça nos autos eletrônicos do número 003 7901 94 2023 8 19 000 O artigo 2º fica determinada perante o Egrégio Conselho de Ética e de Decoro Parlamentar a instalação imediata do processo ético-disciplinar contra a excelentíssima senhora deputada Lucinha servindo a respectiva documentação enviada pelo colendo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e a íntegra do processo número 27 33 5 20 23 com representação artigo 3º esta resolução esta resolução entra em vigor na data da sua publicação edifício Lúcio Costa 7 de fevereiro 2024 deputado Rodrigo Amorim presidente da CCJ e demais deputados da comissão membros efetivos está lido presidente muito obrigado deputado Rosenberg Reis com o projeto de resolução lido convocamos a comissão de constituição e justiça para emitir o parecer sob a emenda proposta de plenário senhor presidente o parecer é pela prejudicabilidade haja vista que a presente emenda pretende fazer uma alteração substancial da íntegra do teor original do projeto de resolução portanto o caminho adequado seria um substitutivo que deve ser da lavra de uma comissão permanente da casa e a emenda apresentada é uma emenda de mandatos parlamentares nesse sentido o parecer da CCJ é pela prejudicabilidade da emenda presidente pela ordem senhor presidente deputado Mink eu ia pedir para vossa excelência deputado Amorim ou qualquer outro ler a emenda porque as pessoas não não deu tempo dela ser publicada a emenda que foi apresentada e depois eu quero fazer um breve um breve comentário pela ordem sobre a decisão do presidente da CCJ constitucionalista democrático Rodrigo Amorim questão de ordem presidente vai ler a emenda questão de ordem presidente Luiz Paulo o senhor pode ler por favor deputado Luiz Paulo presidente eu faria uma questão de ordem no seguinte sentido não na gestão de vossa excelência mas na legislatura anterior era habitual eu diria que quase na integralidade dos projetos apreciados por essa casa o parecer verbal das comissões quando iniciamos essa legislatura nos parecia que havia um desrespeito ao trabalho das comissões uma vez que empobrece a discussão quando as comissões temáticas não trabalham o parecer ele acaba sendo de plenário empobrece a discussão e esvazia a força das comissões nós invertemos essa lógica e a maioria dos projetos eles são anteriormente discutidos nas comissões retornam as comissões temáticas no caso de emenda e saem da CCJ com o texto final eventualmente até um substitutivo a questão de ordem que eu faria senhor presidente é que todos os pareceres exarados por qualquer comissão dessa casa inclusive a CCJ eles são objetivos como foi o meu eu não quis dar as razões do parecer da CCJ no sentido da prejudicabilidade para da celeridade então não há nenhuma necessidade formal ler qual é o teor da emenda porque isso nunca foi feito antes mas não há nenhum óbvio quanto a isso inclusive eu faria por ocasião da apresentação do voto mas para não dizerem que a condução está sendo antidemocrática ou não está sendo transparente o parecer é pela prejudicabilidade pelas razões de que eu já apresentei anteriormente na realidade nem adentramos no mérito do parecer porque a forma apesar de ser legítimo ao parlamentar apresentar a emenda ela deveria ser feita por substitutivo mas a emenda modificativa ao projeto de resolução 610 de 24 de autoria da comissão de constituição de justiça que resolve sobre os efeitos da decisão do órgão especial do egrégio tribunal de justiça cujos autores da emenda são são os senhores deputados Flávio Serafini Verônica Lima Carlos Mink Renata Souza Jari Oliveira e Marina do MST é uma emenda modificativa que tem no seu inteiro teor modifica-se o artigo 1º do projeto de resolução 610 de 24 que passa a vigorar com a seguinte redação artigo 1º fica aprovada a medida cautelar deferida nos autos da petição criminal número 37901 94 23 81900 de suspensão do exercício da função pública da deputada Lúcia Helena Pinto Barros bem como a proibição de que a mesma frequente alerje mantenha contato com qualquer servidor assessor e parlamentar vinculado alerje pelo prazo de 120 dias a contar da data que foi preferida a respectiva decisão judicial plenário do edifício Lúcio Costa 8 de fevereiro de 24 é esse o teor da emenda presidente presidente deputada Verônica Lima o deputado mim que pediu para fazer o debate mas eu como membro titular da CCJ queria já estar aqui proferindo meu voto que é de acordo com a emenda pela constitucionalidade que eu sou signatária da emenda e concordando com o encaminhamento do presidente de que o debate seja feito no momento posterior perfeito então com a divergência claro pela função pela questão da emenda já proposta na qual Verônica é signatária questão de ordem presidente deputada da Zeidã Zeidã me alertou que tanto ela quanto a deputada Helica Taquimoto também são coautoras da emenda já falamos aqui eu li nominalmente todos que assinaram eu estou chamando doutor 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 serginho como vota presidente questão de ordem vossa excelência permite o encaminhamento do voto da CCJ e posteriormente aquele líder que quiser então gostaria de me descrever para encaminhar o voto na verdade para apresentar o voto não farei como líder mas como peço a vossa excelência se possível se puder usar a tribuna presidente claro a vontade senhor presidente senhores deputados senhoras deputadas eu serei breve não ultrapassarei o tempo regimental mas desde já agradeço a vossa excelência presidente pela forma democrática e transparente que a matéria está sendo tratada desde o início peço a atenção dos senhores deputados porque no início da minha fala eu farei uma exposição muito breve dos fatos ocorridos e como chegamos até a presente votação senhor presidente aproximadamente dois meses atrás a senhora deputada Lucinha sofreu uma medida judicial judicial no sentido de proceder a busca e apreensão nos seus endereços pessoais e no gabinete parlamentar na assembleia legislativa além da deputada Lucinha outros envolvidos em sede de inquérito policial também foram alvo daquela ação daquela medida judicial a referida medida judicial é da lavra da decisão monocrática de um desembargador do órgão especial do tribunal de justiça do Rio de Janeiro portanto observada a prerrogativa em razão do mandato da deputada Lucinha essa decisão monocrática como eu disse anteriormente ela é em sede de inquérito inquérito esse que a deputada Lucinha não foi citada em nenhuma ação judicial não se manifestou até aquele momento na sede do inquérito e é o inquérito de alguns anos atrás que tinha como objeto a investigação e aqui fica aqui as nossas palmas para as forças policiais que procederam esse inquérito no sentido de desarticular o verdadeiro câncer em todo o Brasil mas sobretudo no território do Rio de Janeiro que remonta a muitos anos que é o crime organizado e a ação das milícias então parabéns as forças de segurança pública que procederam esse inquérito nesse sentido senhor presidente nos veio a casa cumprindo estritamente o que estava disposto não só na decisão do próprio desembargador mas também nos exatos termos da constituição estadual e da constituição federal que dizem que qualquer decisão que afetem de alguma forma um mandato parlamentar ela deve ser submetida ao poder legislativo para apreciação aliás o termo utilizado tanto na constituição quanto na decisão do desembargador não é nem apreciação é resolver sobre a decisão judicial do processo tal feito isso fica aqui o meu reconhecimento mais uma vez a forma coerente prudente sensata e equilibrada que vossa excelência está conduzindo a casa havia muita pressão popular no sentido de que a alerje deveria analisar a matéria ainda no recesso inclusive por mais redundante que possa ser um determinado jornalista de um veículo da extrema imprensa atacou ferozmente a assembleia legislativa como se nós tivéssemos desrespeitado o prazo de 24 horas não esse prazo de 24 horas era tão somente do poder judiciário remeter para a assembleia legislativa o teor da decisão e assim o fez presidente o inteiro teor dessa decisão diga-se de passagem que foi decretado imposto um segredo de justiça e na verdade o que está estampado em todas as peças do processo judicial inclusive na capa não é nem segredo de justiça é processo super sigiloso termo conferido pelo poder judiciário e aqui fica claro que a assembleia legislativa em todos os seus ritos seja na procuradoria seja na presidência no processo administrativo ou no âmbito da CCJ foi integralmente respeitada o que foi determinado pela justiça no sentido de manter o caráter sigiloso daquele processo mas me permito aqui fazer alusão a alguns componentes desse processo judicial inclusive aquele que ensejou culminou com a medida constritiva em desfavor da deputada Lucinha que durante a investigação foram alguns elementos ali trazidos a investigação que faz menção de uma interlocução da deputada Lucinha com criminosos ligados à milícia no sentido de através do seu mandato intervir de alguma forma naquela organização criminosa feito isso vossa excelência abriu um processo administrativo é importante deixar claro para os deputados que não acompanharam o íter processual no âmbito da CCJ o presidente Rodrigo Bacelar abre um processo administrativo na casa imediatamente esse processo ele tramita nos órgãos internos sobretudo na procuradoria quem eu faço o meu reconhecimento não só na pessoa do procurador geral professor de direito constitucional palestrante um jurista que é o doutor Robson assim como o doutor Rodrigo Lopes que está conosco aqui assim como ao jovem procurador doutor Dante que esteve presente em todos os momentos em todas as sessões da CCJ e estão os três presentes nesse momento nessa sessão feito isso seu presidente a CCJ imediatamente no regresso das atividades parlamentares ou seja no dia 1º de fevereiro a CCJ marca respeitando o prazo regimental de 24 horas a CCJ marca uma reunião extraordinária no sentido em primeiro lugar de estabelecer um relator para o caso ato contínuo a CCJ cumpre o artigo 268 do regimento da casa determinando que a senhora deputada Lucinha tivesse o prazo para manifestação da sua defesa exercício da ampla defesa do contraditório em 48 horas regimentais que assim o fez tempestivamente como eu disse anteriormente por meio de seus advogados e ela própria assinando a sua defesa a síntese da defesa da deputada Lucinha trazida aos autos ela não adentra ao mérito dos fatos que estão sendo investigados no inquérito a síntese da deputada Lucinha em sua defesa é tão somente no sentido de dizer que ela se opõe às medidas que foram impetradas contra ela sobretudo a de suspensão do seu mandato no sentido de que pelas razões dela expostas na sua defesa ela não estaria prejudicando atrapalhando criando qualquer tipo de óbito ou obstáculo às investigações além disso ela faz alusão em sua defesa as prerrogativas constitucionais do mandato feito isso a CCJ cumprindo o prazo regimental marca subsequente na próxima data disponível posterior ao fim do prazo de defesa uma sessão que foi realizada na data de ontem em que a CCJ com todos os membros se reuniu por mais de quatro horas com a presença da procuradoria da casa feito isso senhor presidente eu passo brevemente a dizer uma síntese do que foi discutido na CCJ que fique claro aqui mais uma vez pedindo a especial atenção dos deputados para que fique objetivado cristalino que nós estamos votando nesse momento e faço isso porque pode ter havido por parte daqueles que nos assistem dos colegas da imprensa certa confusão no sentido da emenda que foi apresentada e aqui eu me permito falar presidente nós estamos deparados com duas questões objetivas a primeira questão objetiva que a gente se depara e que vai votar nesse momento é algo muito sério no país é algo que diz respeito ao princípio fundamental da hierarquia dos poderes da tripartição dos poderes de Montesquieu entre as quais todos sabemos que os poderes são harmônicos porém independentes entre si doutor Rodrigo Lopes da constituição da constituição estadual e aí senhor presidente nós falamos isso na CCJ eu não sei se o deputado Atila Nunes foi deputado constituinte nós temos aqui presentes hoje senhor presidente dois deputados constituintes nós temos o deputado Atila Nunes com toda a força do seu mandato dos seus das suas dezenas de mandato e nós temos o deputado autor da emenda que teve na CCJ discutindo conosco que não só é o deputado constituinte mas o deputado Mink é o relator da nossa constituição então é muito caro para nós nós apreciarmos algo de espectro constitucional de análise de prerrogativas quando nós temos o autor da constituição quem desenhou as prerrogativas do parlamento foi o deputado Mink o texto da redação da nossa constituição de autoria do deputado Mink um deputado democrata ministro de estado com uma trajetória consagrada nas urnas e na vida pública e que graças ao deputado Mink fica aqui todo o nosso respeito e enaltecer a sua trajetória vossa excelência foi muito preciso na relatoria na autoria no texto constitucional que é da sua autoria dizendo em alto e em bom som proclamando que o poder legislativo é um poder independente e não deve ser atravessado compelido impedido obstaculizado por qualquer outro poder parabéns deputado Mink por essa ressalva que nos salvaguarda aliás a prerrogativa do deputado do legislador do poder do poder legislativo não é só do poder legislativo não presidente a prerrogativa é atinente também aos magistrados os magistrados tem prerrogativas de inviolabilidade de inamobilidade tem prerrogativas de foro inclusive o magistrado não pode ser processado por outro magistrado em vara simples portanto me resta claro a ideia de que longe de ser privilégio a prerrogativa é uma defesa dos nossos mandatos na manhã de hoje presidente alguns políticos no Brasil sofreram medidas judiciais nesse ano durante o recesso parlamentar dois deputados federais um vereador na capital sofreu medidas judiciais longe de fazer qualquer tipo de análise de mérito sobre a legalidade validade ou as circunstâncias daquela medida que são judiciais medida judicial se cumpre aprendi isso na faculdade de direito imagina se ao proceder uma medida judicial contra qualquer parlamentar e aqui temos parlamentares de um campo ideológico de um lado que tem voto ideológico estão sujeitos a análise de suas falas eu sofro um processo nessa casa por fala no plenário outros deputados da esquerda podem sofrer também porque tem um exercício muito veemente do seu posicionamento ideológico portanto todos nós assim como eu já fui outros colegas deputado Bruno Gagliasso e outros mais são sujeitos a qualquer momento a uma medida de construção judicial temos deputados nessa casa seu presidente que foram secretários municipais que foram secretários de estado como vossa excelência e que todos sabem que aqueles que botam o seu jamegão no poder executivo estão sujeitos a ação de improbidade a mandato de segurança a toda sorte e graças a Deus que é assim porque é a forma dos poderes se equilibrarem imagina se mais uma vez me permitindo aqui dar o exemplo do nobre deputado Mim deputado Mim que foi secretário de estado deputado Mim que foi ministro de estado então veja a peculiaridade deputado Mim que foi o autor da nossa constituição deputado constituinte relator da nossa constituição e foi ministro de estado vai que em algum tribunal Brasil afora ou alguma instância policial Brasil afora alguém resolva promover uma investigação de 20 anos atrás contra algo que talvez o gestor naquele momento nem soubesse e o deputado Mim que ou qualquer outro deputado ou vossa excelência que foi secretário de estado se vê envolvido numa investigação num inquérito num mandato de segurança ou qualquer outra medida judicial ou investigatória e no meio de uma decisão judicial tem uma decisão de suspensão do mandato o que eu quero dizer é que qualquer um deputado Atila dos 70 deputados de uma forma ou de outra estão sujeitos e a vida é assim tem que ser dessa forma a nossa vida é pública e transparente deve ser submetida aos órgãos de controle ao poder judiciário a qualquer órgão que seja imagina se numa medida monocrática vem a decisão de afastar deputados dessa casa então o primeiro ponto a ser discutido que justamente deputado Fábio Silva vossa excelência está agora nesse exato momento sofrendo um revés judicial minha opinião pessoal como cidadão não como deputado como advogado absolutamente injusta mas medida judicial se cumpre e vossa excelência deve estar nos tribunais adequados contestando a medida que considera injusta agora imagina-se além da medida que o deputado Fábio Silva por abuso de poder religioso deve ser excesso de fé se vossa excelência junto com a medida saia do parlamento que eu quero dizer que o primeiro item que a gente deve enfrentar e é o artigo primeiro do projeto de resolução é sobre prerrogativa parlamentar nós manteremos o efeito da decisão judicial ou suspenderemos afastaremos o efeito da decisão judicial e diga-se de passagem vossa excelência mais uma vez foi corajoso falei isso no início da sessão quando ao lado do presidente do poder judiciário ao lado do procurador geral de justiça do estado do rio de janeiro líder máximo do ministério público vossa excelência num gesto de coragem que poucos tem a cara limpa de poder fazê-lo o que vossa excelência fez vossa excelência diz todo respeito ao ministério público que respeitou a casa todo respeito ao poder judiciário que cumpriu a sua missão foi demandado pelo mp e decidiu agora justiça se cumpre ordem judicial se cumpre mas quem decide sobre o parlamento ou sobre o mandato que não é da deputada Lucinha mas é o mandato do parlamento é o mandato conferido pelo povo e o direito coletivo é maior que o direito individual vossa excelência só ratificou justiça seja feita o que o desembargador e fica aqui o nosso reconhecimento ao desembargador que prolatou a decisão uma decisão corajosa de enfrentamento à milícia tomou uma medida dura contra várias pessoas e respeitou o parlamento fluminense quando no dispositivo o deputado Atila Nunes ele coloca lá no tocante a deputada Lucinha esta decisão deverá ser em 24 horas submetida à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro para resolver sobre a decisão em quórum de maioria de maioria absoluta e em voto aberto portanto o que está acontecendo nessa manhã é a instância máxima do parlamento fluminense nada do que está acontecendo aqui é maior no parlamento fluminense a sua cadeira de presidente não é maior do que está acontecendo a CCJ não é maior a corregedoria não é maior nenhuma comissão permanente o conselho de ética não é maior do que está acontecendo aqui hoje está o parlamento fluminense representado por todos os seus membros deliberando em maioria absoluta portanto o primeiro ponto que vai ser enfrentado é independente do mérito nós mantemos a prerrogativa do parlamento ou não é essa questão e aí senhor presidente a gente está defendendo aqui a independência dos poderes isso foi debatido por quatro horas e estou me permitindo fazer aqui em dez minutos se a gente está debatendo a independência dos poderes a gente tem que ser coerente a nossa decisão é binária a nossa decisão é sim ou não a nossa decisão é afasta a decisão mantenha a decisão o que se pretende com a emenda e aí por isso que eu falei que falaria hoje é alterar o conteúdo da decisão do desembargador quem altera a decisão judicial é o poder judiciário se não gostou da decisão monocrática recorra ao pleno do órgão especial se não gostou da decisão do órgão especial recorra ao STJ ao STF à Brasília mas não ao parlamento então se a gente quer afastar uma decisão ou não afastar uma decisão isso é vontade nossa agora a gente não pode virar desembargador sua decisão foi mais ou menos ela foi legalzinha no lado mas não foi boa no outro e eu faço críticas aqui como advogado que sou eu faço críticas um afastamento de mandato sem prazo determinado é uma cassação de mandato a prisão que é a medida extrema contra o direito individual ela tem prazo determinado ela tem o prazo de 15 dias ou ela tem o prazo de 90 dias prorrogados por 90 dias mas tem prazo determinado como um afastamento de um deputado por mais que esse deputado possa merecer esse afastamento ela tem que ter um prazo determinado mas não nos cabe senhor presidente corrigir a decisão de um magistrado só nos cabe no tocante ao mandato dizer se vamos suspendê-la ou não e aí senhor presidente a gente adentra num outro ponto jurídico eu peço o Vênia aqui a vossa excelência por me estender mas é crucial que o parlamento saiba exatamente o que a gente está discutindo quando nós partimos para uma decisão de criar um prazo portanto com perdão da expressão corrigindo a decisão do desembargador e estabelecer um prazo eu tenho a mais absoluta convicção seria a medida pelo menos para a retórica perante a população perante a opinião pública mais confortável para todos os deputados todos eles todos nós os 70 deputados estão sendo questionados porque que a gente está passando a mão se tal passando a mão se está sendo corporativista ou não portanto é algo que nos bota contra a opinião pública que não por vezes se deixa levar por matérias jornalísticas tendenciosas ou não compreende a fundo porque não está acompanhando todas as discussões na casa então seja justo ou não a medida de estabelecer um prazo inclusive como o deputado queria vamos aproveitar o período que já está afastado ou seja criando uma figura de retórica uma figura para falar para a opinião pública para as redes sociais e aí ele é confortável para todos nós olha a gente foi lá e foi implacável estabelecemos um prazo está afastada mesmo fim de papo mas seu presidente eu considero aqui me permito falar porque tenho sido objeto de algumas falas de deputados aqui vossa excelência e outros reconhecendo que o trabalho que não é mérito meu mas o trabalho da CCJ está sendo preciso no ponto de vista técnico e aí presidente o que a gente avaliou ontem ainda nessa primeira medida é que me parecia até então um sentimento eu não tenho procuração para falar pelos deputados mas me parecia um sentimento inclusive exposto na reunião que antecedeu a abertura dos trabalhos que vossa excelência fez no palácio Tiradentes que era um sentimento de todos os deputados o espírito a necessidade de preservação de prerrogativas e por outro lado seu presidente sejamos francos e claros e objetivos a deputada Lucinha tem o jeito dela que muitas vezes eu tenho aqui a coragem de falar não é das deputadas mais populares dessa casa embora eu tenha um tratamento muito cordial com a deputada Lucinha mas sejamos francos ou alguém aqui discorda deputada Lucinha faz alguns embates é dura não estou julgando não é o jeito dela portanto não é uma deputada super popular dentre os pares e que todos nós correríamos para proteger ou passar pano em qualquer eventual conduta da deputada Lucinha além disso presidente sejamos objetivos também porque aqui a gente tem que falar a verdade está todo mundo vendo a gente imprensa todo mundo olhando existe nesse parlamento como em qualquer parlamento do Brasil duas grandes forças antagônicas políticas representadas pela esquerda e pela direita as forças progressistas dessa casa e de outro lado o campo mais conservador tido como os bolsonaristas que somos defensores do presidente Bolsonaro e sobre o tema da milícia senhor presidente fica aqui o reconhecimento o PSOL por exemplo me dirijo aqui aos deputados do PSOL foi o partido que protagonizou desde o início o enfrentamento às milícias é tema recorrente de todas as falas de todos os deputados e estão corretos nesse aspecto o deputado Marcelo Freixo foi o deputado que instalou a CPI das milícias nessa casa trouxe a pauta para perto do PSOL com legitimidade ato contínuo a gente tem o assassinato da vereadora Maliele Franco que está sendo discutido ainda mas segundo relatos do judiciário do inquérito o assassino tinha o seu envolvimento com a milícia ou seja o tema da milícia é um tema muito caro muito sensível por exemplo para o PSOL o tema da milícia é caro para qualquer deputado seja de qualquer espectro político que vive no Rio de Janeiro um estado que tem boa parte do seu território conflagrado dominado por facções criminosas seja de milícia de tráfico porque hoje em dia é tudo a mesma porcaria esses vagabundos fazem a mesma conduta criminal seja miliciano ou traficante e do lado nosso dos conservadores apoiadores do presidente Bolsonaro eu fui chamado por vários deputados dessa casa de miliciano várias vezes e cito um a um aqui deputado Serginho deputado Anderson deputado Galberto deputado Marcelo Dino todos os deputados bolsonaristas conservadores nessa casa foram chamados de miliciano por deputados trago um outro instrumento a colação do espectro político senhor presidente alguém duvida questiona que a deputada Lucinha é a maior aliada do prefeito Eduardo Paes a maior aliada do prefeito Eduardo Paes sobretudo na zona oeste há muitos anos não é de hoje não e é legítimo o problema deles não é meu mas todos sabem senhor presidente eu tenho feito uma oposição muito dura ao prefeito Eduardo Paes eu poderia usar esse momento como palanque para dizer por exemplo que o prefeito Eduardo Paes está no epicentro do caso Lucinha Milícias porque porque os extratos do que ali estão falam de conversa sobre linha de van fala de visita do prefeito na zona oeste tem fotografia da deputada sentada no colo do prefeito do prefeito em ato público supostamente com milicianos que são objeto dessa investigação e não é o caso de fazê-lo não é o caso de usar isso aqui como palanque porque a esquerda tem direito de fazer os aliados do prefeito tem direito de fazer os bolsonaristas tem direito de fazer para concluir por favor e aí presidente o que ficou acordado por todos inclusive na reunião no palácio tiradentes é não faremos palanque político do caso não vamos usar uma matéria que é cara a todos e todos tem o seu discurso vamos ser técnicos e aí depois de quatro horas de sessão presidente me vem uma emenda que obviamente os autores sabem que ela tinha um condão de mudar substancialmente eu não digo nem substancialmente não que eu estaria sendo bondoso ela mudou integralmente porque o objeto da emenda é modificar o artigo primeiro que diz que suspende a medida judicial e a emenda mantém a medida judicial eu não estou nem entrando na seara presidente que os autores da emenda estão portanto indo contra as prerrogativas parlamentares que querem traduzindo em miúdos a emenda pretendia porque foi rejeitada sem adentrar o mérito ela pretendia afastar a prerrogativa parlamentar portanto os autores da emenda não querem a prerrogativa parlamentar mas fizeram e aí entra o gesto de maior covardia com o parlamento e tenho aqui toda altivez de falar isso digo covardia com os demais parlamentares porque quando sairmos ali vai ter um batalhão de imprensa querendo criar eventualmente uma narrativa de que nós em algum momento nós beneficiamos algum deputado e aí aqueles que assinaram a emenda vão dizer não nós não fomos não foram eles que fizeram ou seja um grupo pequeno de colegas jogando os demais a maioria dessa casa aos leões mas a política é para quem tem coragem não há problema nesse sentido porque está claro para a opinião pública seu presidente em primeiro lugar a gente está mantendo a prerrogativa na proposta do projeto de resolução e em segundo lugar essa casa está tomando a medida mais dura que já foi tomada contra o parlamentar na sua história nunca na história do parlamento fluminense nunca um deputado foi sumariamente levado a condição de réu no conselho de ética independente não obstante do parecer da corrigedoria do pronunciamento da mesa diretora de ouvi-lo previamente nós estamos sumariamente considerando que mesmo que eventualmente a deputada possa ser daqui a alguns anos absolvida nós estamos considerando que o simples fato de um deputado dessa casa ser objeto de veiculação de matérias jornalísticas de fatos que são incontestáveis ali do discurso do diálogo com o miliciano no momento que o Rio de Janeiro independente da vertente ideológica trava uma guerra contra o crime organizado o simples fato de ter qualquer parlamentar nessa casa eventualmente envolvido condenado ou não mas o simples fato de ter alguma interlocução é algo gravíssimo e que precisa ser enfrentado com coragem pelo parlamento e por isso a maior resposta dos aliados dos adversários do grupo político ou não da deputada lucinha é torná-la resumariamente no conselho de ética dessa casa que pode ao invés de lhe aplicar uma suspensão do mandato por força de uma decisão monocrática pode caçar em definitivo independente da avaliação da justiça em sede de mérito da ação penal pode caçar o mandato da deputada da lucinha então votar sim para concluir presidente no projeto de resolução significa defender a prerrogativa do parlamento e significa tomar uma medida duríssima contra um parlamentar que se viu envolto num caso envolvendo o pior drama desse estado que é a milícia numa medida inédita dura e corajosa do parlamento de torná-la ré se nós aprovarmos hoje nós respeitaremos a prerrogativa do parlamento da assembleia legislativa do rio de janeiro e teremos a medida mais dura da história contra um deputado que é torná-lo ré sumariamente em 24 horas de um processo ético que pode ensejar a perda definitiva do seu mandato me desculpa me alongar mas é essa apresentação do relatório que culminou com o projeto de resolução da lavra da ACCJ senhor presidente muito obrigado deputado Rodrigo Amorim para encaminhar pela divergência do voto da ACCJ a deputada Verônica Lima primeiramente boa tarde a todos os colegas a todos aqueles que nos acompanham aqui o nosso voto já foi proferido pela condicionalidade da emenda apresentada inicialmente pelo deputado Mink e eu queria que de maneira muito breve muito objetiva fazer uma fala em relação a essa situação que nós estamos vivenciando na casa legislativa em primeiro lugar saudar a condução do presidente da LERJ o nosso deputado Rodrigo Barcelá dizer para vossa excelência que a conduta de vossa excelência foi correta conduziu de maneira democrática de maneira transparente uma situação que de fato mexe e acomete toda a casa legislativa então primeiro aqui deixar registrado o nosso reconhecimento da condução correta que vossa excelência teve nesse processo segundo lugar falar também algo que eu acho que é muito importante que diz respeito às prerrogativas dos deputados e deputadas estaduais dizer que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro teve entre os seus quadros um procurador que é o doutor Rodrigo que foi até o Supremo para defender as prerrogativas dos deputados estaduais se hoje no Brasil nós temos as prerrogativas dos deputados estaduais das casas legislativas do Brasil inteiro sendo reconhecido e equiparado aos deputados federais isso se deve em boa medida a iniciativa de um procurador da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e isso não é pouca coisa isso é um primeiro elemento um segundo elemento é o nosso desafio enquanto parlamentares porque nós vivemos a jovem democracia brasileira e na jovem democracia brasileira nós estamos nós estamos tendo que nos deparar a todo momento com desafios como esse sem ter celebrado ainda nos textos legais e constitucionais algo que consiga parametrizar de maneira definitiva o tipo de tratamento que a gente tem que dar a casos como esses que estão acontecendo na Assembleia Legislativa em terceiro lugar porque que nós entendemos a legitimidade dessa emenda porque é verdade não cabe ao parlamento reformular decisão judicial e também não está entre nós ninguém nenhum parlamentar que queira prejulgar a deputada Lucinha é importante deixar muito claro a deputada Lucinha ela ainda não é ré ela não foi julgada e ela não foi condenada e não tem a nosso juízo nenhum deputado ou deputada que queira de maneira antecipada prejulgar a deputada Lucinha e condená-la assim como também faz parte das prerrogativas dos deputados e deputadas estaduais o entendimento que a última palavra sobre o futuro da deputada Lucinha cabe ao plenário dessa casa legislativa não cabe ao poder judiciário e é evidente que nós temos clareza em relação a isso quem tem que julgar né o caso da deputada Lucinha não é o poder judiciário é o plenário da assembleia legislativa do estado do Rio de Janeiro mas veja bem porque que o nosso entendimento sobre a emenda ele cabe uma análise ele cabe uma avaliação porque é verdade que não existe deputado e deputada de segunda categoria todos os deputados são iguais todos os deputados foram eleitos democraticamente tomaram posse não é e tem que ter e tem que fazer juízo de valor sobre o tema que a gente está votando na tarde de hoje na manhã de hoje a gente não pode falar do conteúdo porque o conteúdo ele é sigiloso mas os membros da CCJ puderam ter acesso a uma pequena parte do inquérito e nós vamos poder votar e fazer juízo de posse de informações que os outros 73 63 deputados da LERJ não tiveram acesso por que que nós estamos sustentando a emenda nós estamos sustentando a emenda porque nós não estamos defendendo o afastamento por tempo indeterminado da deputada Lucinha como fez um desembargador de forma monocrática nós estamos defendendo o afastamento da deputada Lucinha por um tempo determinado porque ficou parecendo não é que nós queríamos estabelecer um flaflu e queremos tirar casquinha da mazela alheia e isso não é verdade nós defendemos ontem e estamos defendendo hoje através da emenda que a deputada Lucinha fosse afastada por um tempo determinado para que nós pudéssemos ajuizar junto aos órgãos competentes para fazer valer o direito de todos os deputados e deputadas para que todos pudessem ter acesso aquilo que apenas os membros da CCJ puderam ter acesso até agora então acho que esse é um elemento fundamental a gente não reforma uma decisão do juízo que não aconteceu porque vejam bem a meu juízo não houve decisão do judiciário sobre a questão temporal na verdade fez-se uma lacuna a justiça decidiu por tempo indeterminado ou nem falou sobre a questão temporal do afastamento da deputada Lucinha e a nossa emenda visava e buscava dar correção colocar um tempo determinado para que nós pudéssemos analisar e ter acesso a parte dessa documentação ultra sigilosa a que nós deputados e membros da CCJ tivemos acesso nós buscamos no código de ética o respaldo e eu quero dizer aqui que concordo que o caso da deputada Lucinha vá para a comissão de ética mas eu acho que a emenda que coloca um tempo determinado garante sim a autonomia do parlamento porque nós estamos dando a última palavra ou seja nós não estamos baixando a cabeça e abrindo mão das nossas prerrogativas mas a gente está garantindo também que todos os deputados e deputadas tenham acesso apenas aquilo que a CCJ pode acessar até agora muito obrigado deputado Verônica Lima continuando colhendo os pareceres deputado doutor Serginho por favor senhor presidente o meu voto é acompanhando o parecer da lágrima do relator presidente Rodrigo Amorim gostaria de ressaltar nesse momento que o nosso código de ética nosso conselho disciplinar tem três hipóteses de sanção a deputado no caso de cometimento de alguma infração da quebra do decoro que seriam eles advertência suspensão do mandato e cassação do mandato isso se dá ao final do processo conferindo a ampla defesa então a suspensão de maneira sumária já seria antecipar a punição da deputada da Lucinha que não estou aqui fazendo defesa nenhuma dela na verdade estou votando para transformá-la em ré nessa casa e para que o conselho de ética apure devidamente o que tem que ser feito e aplicar-lhe as sanções pertinentes ou não para o caso então essa antecipação de punição como sugerida na emenda me remonta inclusive a decisões que o Sérgio Moro proferia contra o atual presidente ferindo e mal ferindo devido ao processo legal por muitas vezes então a gente tem que ter a consciência e votar aqui sem posicionamento ideológico a Lucinha tem que responder pelos atos dela devidamente dentro do conselho de ética eu estou votando para transformá-la em ré nessa casa para responder para os seus atos obrigado deputado doutor Serginho deputado Fred Pacheco presidente eu rapidamente gostaria de proferir meu voto dizendo que acompanho o relator presidente da CCJ deputado Rodrigo Amorim mas gostaria de justificar este voto dizendo de maneira muito clara o voto discutido ontem na CCJ foi eminentemente técnico nós não estávamos discutindo o afastamento ou não ou a cassação da deputada Lucinha não foi este este não é o mérito da questão é por isso que fico um pouco incomodado e indignado com a apresentação que é legítima também da emenda pelo deputado Mink e pelos outros signatários porque o remédio que foi apresentado não está correto para a enfermidade em questão como bem disse o deputado Amorim veja bem a apresentação do judiciário não nos cabe como parlamentar discutir ou mudar uma decisão apresentada pelo judiciário cabe dizer sim ou não isso foi muito bem relatado pelo deputado Rodrigo Amorim portanto nós estamos aqui discutindo e o que fizemos ontem votamos ontem na CCJ o fortalecimento das instituições democráticas nesse país impedindo que uma ação monocrática pudesse fazer ordem no parlamento colocando o mandato de qualquer parlamentar em jogo é sobre isso que nós estávamos discutindo ontem em nenhum momento discutimos mérito discutimos forma e a forma precisa ser definida tecnicamente e muito bem apresentada no relatório do deputado Rodrigo Amorim então por isto no artigo 1º nós discordamos de uma decisão monocrática que coloca em cheque o deputado de um mandato que ainda não foi julgado então para concluir deputado deputado presidente Bacelar voto favorável entendendo que o melhor remédio para esta questão é sumariamente colocar a nossa deputada que está sendo que está agora neste processo em questão na casa lançá-la para o comissão de ética que é o local certo para que se possa julgar um mandato e não a pessoa que ela seja julgada no jurídico pelo jurídico pelo parlamento pelo parlamento isto é o mandato então voto com o nosso relator relator e presidente Rodrigo Amorim muito obrigado deputado Fred Pacheco eu queria conclamar respeitosamente aqui a cada colega deputado e deputada para a gente deixar o final a gente vai permitir todo mundo quiser fazer a declaração de voto acho que o máximo aqui que eu ia pedir mim que de repente fazer uma orientação de bancada que queria fazer pela porque foi quem aventou aqui a questão da emenda no início mas conforme a gente acordou lá na reunião no Tiradentes vamos tentar ser um pouco mais célebre claro não impedindo o direito a palavra de ninguém ao final cada um pode fazer sua declaração à vontade mas vamos ter deputado Átila quer o senhor quase não pede o microfone eu tenho alguma coisa fica à vontade é só para dizer aos meus companheiros ontem foi cometido uma grave injustiça com a Assembleia Legislativa num grande veículo de comunicação onde disseram que nós deputados não punimos deputados acho que mim que estava aqui Luiz Paulo estava aqui e outros talvez se lembre que nós tiramos votamos pela extinção do mandato do Álvaro Lins ex-chefe de polícia o Natalino que respondia como miliciano a deputada Renata do Posto e outros aí que eu já não me recordo mais quem? Eurico Eurico não Eurico não 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 então e Jane Cosolino é isso então deputado Bacelar eu não dá principalmente pela morte hoje do Gilberto Rodrigues que foi um grande presidente sujeito extraordinário e ele se orgulharia de ver como é que o senhor está conduzindo esse episódio que é espinhoso extremamente espinhoso então junto com essa correção dizendo que deputado não pune deputado isso é uma mentira eu queria parabenizar a vossa excelência Muito obrigado deputado Ades deputado Felipinho Raves por favor Presidente está me ouvindo aí? Bem estamos ouvindo bem Então presidente gostaria de cumprimentar todos os parlamentares aí todos os colegas e queria votar acompanhando o relator Rodrigo Amorim meu voto é de acompanhamento do seu relator presidente Muito obrigado deputado Guilherme de Laroli por favor Senhor presidente acompanho o relator Rodrigo Amorim Muito obrigado deputado Vinícius Cozolino Senhor presidente o meu voto é acompanhando o relator e rapidamente para justificar o caso paradigmático de afastamento cautelar de um parlamentar é o do senador Aécio Neves em 2017 nessa ocasião o Supremo Tribunal Federal determinou o afastamento com ofício ao Senado Federal ofício 70 de 2017 e o Senado Federal teve de dizer sim ou não está aqui 44 senadores a maioria disse não nenhum senador pôde dizer pelo tempo se 60 dias se 120 dias se 180 dias então o que nós estamos fazendo aqui hoje não é uma invenção dessa casa se nós podemos ou não afastar a deputada Lucinha e muito bem disse aqui o deputado doutor Serginho que a suspensão por tempo determinado do mandato da deputada não cabe dentro de uma emenda na comissão de constituição e justiça isso aí emparedar os membros desta comissão de forma até injusta quando na verdade isso cabe ao final é uma penalidade prevista no código de ética nós vivemos num estado democrático de direito e ela tem o direito ao contraditório ampla defesa se não o direito isso é civilidade querer escutar o outro para poder aplicar-lhe uma sanção a gente não pode sumariamente estipular ah porque eu acho que 90 dias é razoável porque eu acho não 160 180 então a emenda é prejudicada acompanha o relator deputado Rodrigo Amorim muito obrigado deputado Vinícius Gozolino e parabéns pela tecnicidade a presidência proclama o resultado foram seis votos favoráveis acompanhando o relator e um contrário da deputada Verônica Lima fica prejudicada a emenda eu para orientação de bancada eu vou conceder uns minutos aqui ao MINK em seguida nominalmente vamos chamar todos os deputados para iniciar a votação presidente democrático Bacelar obrigado aqui pela deferência serei breve e seguramente deputado Rodrigo Amorim ocuparei um tempo bem menor do que vossa excelência ocupou se bem que vossa excelência teceu muitas considerações elogiosas em relação a mim pelas quais eu agradeço bem vamos diretamente ao mérito realmente eu fui constituinte relator da constituição estadual e lá consta a imunidade que aliás foi defendida brilhantemente pelo nosso procurador Rodrigo e ganhou no STF agora é bom que se diga o que é a imunidade a imunidade tem a ver com os votos com a palavra com a atividade parlamentar recentemente o Supremo firmou uma jurisprudência dizendo que a imunidade não cobre atividades coisas estranhas ao mandato parlamentar é bom fazer essa diferença porque tem gente que acha que imunidade cobre toda e qualquer coisa não é verdade não é verdade esses casos que eu não vou entrar no mérito para julgar porque isso vai para a comissão de ética e como disse o Rodrigo Amorim é inédito e direto sem passar pela corregidoria nós todos apoiamos isso esses fatos parece que não dizem respeito ao mandato parlamentar ponto não vou me estender mais nessa questão por fim vou dizer o seguinte é claro que há muitas injustiças vou dar um exemplo deputado Rodrigo Neves prefeito agora secretário ele ficou 90 dias preso deputado Verônica acompanhou de perto isso sem sequer ter sido ouvido um absurdo um absurdo vou dar outro exemplo aqui da casa todos conhecem deputado André Correia deputado André Correia ficou um ano preso sem ser ouvido por nenhuma autoridade policial ou jurídica e quero dizer que eu votei contra essa prisão porque não foi para investigar já estava um ano preso e não se ouviu ele nesse caso concreto entendo eu que havia uma medida cautelar o que que é cautelar cautela cuidado então está se fazendo uma investigação se descobriram algumas coisas e com base nessas coisas o ministério público pediu ao juízo ao desembargador que afastasse para não prejudicar a investigação ou seja uma medida cautelar não se confunde com prisão ou cassação de mandato é cautelar para proteger a investigação só que o desembargador ao proferir essa medida sem prazo na verdade é uma cassação branca porque como é que o deputado pode ser deputado se não pode pisar no plenário portanto a natureza da emenda que vários deputados e deputadas assinaram ela diz o seguinte tudo bem poderia caber uma cautelar mas com prazo determinado aí tem uma discussão se isso cabe ou não cabe veja a gente não está saindo completamente do tema o tema é manter ou não manter isso porque no momento seguinte e já estou encaminhando para a conclusão nós vamos votar o parecer principal da CCJ quem é favorável quem é contrário antes de ontem numa reunião de deputados a deputada Marta Rocha por exemplo que está aqui foi chefe de polícia disse que ela vai votar contrário a anulação dessa decisão ela vai explicar depois mas entendo eu que como investigadora como chefe de polícia ela viu algum fundamento nessa cautelar muito bem então eu digo o seguinte quando nós formos votar e votaremos no meu caso contrário contrário a essa resolução alguém vai dizer bom então você é favorável a na prática caçar o mandato não nós tentamos antes essa medida que era uma medida como disse o próprio Rodrigo Amorim era uma medida que talvez contemplasse mais o parlamento e opinião pública nossas decisões são jurídicas e políticas hoje em dia a milícia é um câncer que corrói a cidadania domina espaços subjuga subjuga as pessoas corrompe autoridades então não é uma coisa pequena é a principal ameaça à segurança e à cidadania qualquer tipo de veja bem há uma diferença entre convivência conivência e participação sem querer entrar no mérito o que foi veiculado está além da convivência além da convivência e num tema deputado Flávio Serafini que não é um tema menor então é claro que as pessoas olham para o parlamento e dizem assim como esse parlamento vai se pronunciar quando uma autoridade política tem algum tipo de ligação que de alguma maneira pode favorecer orientar ou informar esse lado que é um câncer que corrói a sociedade então a maior parte das pessoas da população deputada Renata Souza não tem ideia dessa discussão se pode ser constitucional infra constitucional eles querem saber também como o parlamento se comporta em relação a esse ponto então a nossa posição me parece equilibrada porque a gente não permitiu a nossa emenda que não vai ser acatada ela não permitia um afastamento sem prazo mas cautelarmente por um prazo de quatro meses já passaram dois seriam mais dois para a investigação e só lembro e estou finalizando presidente que o documento que foi apresentado a CCJ que nós tivemos acesso é um documento datado do dia 14 de dezembro portanto há 50 dias atrás depois disso o Zinho se entregou deve estar fazendo uma delação premiada celulares foram apreendidos há muito mais fatos sobre esse assunto que vão sendo vazados vazados até o arrepio da lei porque isso não deveria ser assim é segredo secretíssimo mas vão vazando então eu acho que a população está de olho no parlamento na questão legal e eu quero dizer que eu defendo a imunidade defendo a imunidade completamente para o que tem a ver com o exercício do mandato parlamentar e nesse caso a nossa emenda pretendia ser equilibrada entre garantir a investigação e não ter uma cassação branca do mandato da deputada concluir e agradeço a vossa condescendência de sempre obrigado presidente obrigado deputado Mink nós iremos proceder a chamada nominal dos senhores deputados e deputadas de ordem alfabética e por favor cada um ao microfone exceto deputado Tony de Paula Pai fez contato aqui e a equipe técnica da casa já apontou aqui ele está com áudio disponível mas o microfone está com problema e a gente vai tentar fazer de mímica aqui de repente para colher o voto dele conforme a orientação que veio aqui da equipe técnica porque o som realmente não está não está legal para ele lá deputado Alan Lopes só mais uma vez encaminhando encaminhando não desculpa orientando a forma de votação sim a gente suspende a determinação do egrésio tribunal e não ou também abstenção para quem quiser né presidente bom dia bom dia a todos os parlamentares meu voto é sim obrigado deputado Anderson Moraes senhor presidente bom dia meu voto é sim deputado André Corria o microfone está fechado deputado estou vendo o senhor mas o microfone está fechado eu estou vendo se eu falar voto sim mas ninguém aqui está ouvindo está disponível a imagem eu chamo vamos tentar ir na próxima chamada deputado Andrezinho Siciliano deputado Atila Nunes sim deputado brasão espera aí fala aí agora sim deputada Carla Machado está licenciada deputado Carlinhos BNH deputado Carlinhos BNH sim não está saindo o áudio sim tá saiu deputado Carlos Macedo sim presidente deputado Mink presidente meu voto é não mas eu confesso que eu gostaria de ter votado na nossa resolução que foi derrotada que era um prazo determinado como ela foi derrotada eu voto não deputada Célia Jordão voto sim presidente obrigado deputada deputado Chico Machado senhor presidente antes de proclamar aqui meu voto eu quero fazer só uma colocação muito rápida porque eu vi aqui todo o tempo que a CCJ recebeu o processo como sigiloso e na televisão nós que somos deputados nós não sabemos de nada mas a imprensa sabe a TV Globo o dia inteiro falando tudo mas nós deputados aqui não sabíamos de nada e nós temos aqui na história recente dessa casa nós temos aqui deputados que foram presos sem nunca serem ouvidos deputados deputados diane deputado paulo melo deputado albertáss deputado andré correa que hoje é deputado com a gente deputado luz martins deputado chiquinho da mangueira deputado marcos abraão deputados Vinícius Nescal nunca foram ouvidos pela justiça o processo da cadeia velha foi arquivado sem de serem ouvidos, depois teve a furna da onça que ninguém nunca foi ouvido agora com a classe política pode fazer isso até pouco tempo atrás eu não votei no atual presidente mas sempre achei que agiram contra ele de forma arbitrária, sempre achei isso e sempre falei isso com o senhor tanto que eu propus nessa casa uma medalha tiradentes pro doutor Cristiano Zanini, que foi advogado do presidente da o atual presidente da república Lula, pela sua coragem de enfrentar Sérgio Moro o senhor falou publicamente pra ele na sessão da medalha no fim do ano pro ministro por enfrentar Sérgio Moro e enfrentar essa mesma imprensa hoje que bajula o presidente Lula que o condenou que o chamava de ladrão o dia inteiro eu não vou fazer parte não vou escrever no meu nome na história como um covarde em relação a deputada pela lucinha que nem parte do nosso grupo político ela faz votou no presidente Lula é aliada do prefeito Eduardo Paes crítica do governador Cláudio Castro porque o governador Cláudio Castro que eu fui líder do governo dele nessa casa e nem por isso eu vou surfar na conversa fácil então senhor presidente eu quero deixar isso aqui registrado porque aqueles que bajulam são hoje aqueles que estão tentando condená-lo e eu não vou fazer parte deputado Chico se eu voto por favor pra eu não abrir precedente sim senhor presidente e eu voto sim ao projeto de resolução muito obrigado deputado Cláudio Caiado por favor presidente bom dia queria só antes parabenizar o deputado Rodrigo Amorim pela imparcialidade na conduta deste caso meu voto é sim também muito obrigado deputada Dani Balbi deputada Dani Monteiro deputado Daniel Librelon deputado delegado Carlos Augusto deputado Dionísio Lins senhor presidente senhoras e senhores eu voto sim com o xerife da legalidade presidente da comissão de justiça Rodrigo Amorim obrigado deputado deputado Librelon tá com áudio aí agora eu vi que o senhor entrou deputado doutor Deodalto entrei entrei senhor presidente presidente você tocou o dedo eu acho antes vai corrigir deputado doutor Deodalto vota sim deputado Pedro Ricardo presidente deputado doutor Serginho voto sim deputado deputado Elton Cristo voto sim deputado Fábio Silva presidente deputado tá me ouvindo presidente é Felipinho se foca eu colhi seu voto quem fala André Correia Librelon presidente peraí quem tá microfone aberto Librelon e Vitor já vamos aguardar a segunda chamada aí quem já passou por favor deputado Felipe Poubel deputado Flávio Serafini senhor presidente eu fui um dos signatários da emenda que tentou estabelecer um limite a suspensão do mandato da deputada Lucinha medida cautelar proferida pelo tribunal de justiça em nenhum momento a gente apresentou proposta de dar alerje suspender sumariamente o mandato da deputada Lucinha que isso requer investigação e isso vai ser iniciado pelo conselho de ética agora o que a gente fez foi com base no que foi apresentado pelo tribunal de justiça se posicionar a gente viu que tinha indícios isso foi publicado publicizado e entendeu então que manter a suspensão do mandato por um período para que as investigações continuassem era o mais adequado por isso o nosso voto o nosso voto é não obrigado deputado deputada Franciane Mota Fran está com o microfone fechado ah desculpa abriu agora isso abriu abriu eu voto sim voto a alerje precisa dar sim aí com a gente voto sim obrigado voto deputado Fred Pacheco presidente eu voto sim deputado Giovanni Ratinho presidente sim obrigado deputada Gisele Monteiro senhor presidente a constituição assegura o princípio da inocência em consideração a isso eu voto sim ao projeto de resolução obrigado deputada Guilherme Delaroli por favor nosso deputado senhor presidente eu voto sim deputada Índia Armelal deputado Jair Bittencourt voto sim senhor presidente deputado Jair Oliveira boa tarde senhor presidente não deputado Jorge Felipe Neto presidente eu sei diferenciar as pessoas dos eventuais desafetos que a gente possa ter no parlamento o parlamento é feito sobretudo na guarda das suas prerrogativas imagine que um dia nós tenhamos que por qualquer razão votar algo contra o judiciário como essa casa ficaria eu não tenho dúvida que se fosse o contrário deputada Lucinha teria um voto inverso com relação a mim mas eu acho que isso nos faz melhores e fortalece essa casa eu voto sim muito obrigado deputado Júlio Rocha boa tarde presidente gostaria de parabenizar o deputado Vinícius Cosolino pela excelente colocação meu voto é sim obrigado deputado Léo Vieira sim é um relatório do senhor e João do presidente obrigado deputado Luiz Cláudio Ribeiro boa tarde presidente meu voto é sim deputado Luiz Paulo senhor presidente eu já tive oportunidade de me pronunciar fartamente na CCJ na medida que medida cautelar suspensiva tem que ter prazo determinado se não é cassação indireta antecipada por via de consequências como líder do PSD eu voto sim obrigado deputado deputado Marcelo Dino senhor presidente todos sabem que o meu mandato tem sido pautado exatamente contra a milícia e o tráfico meu voto é sim senhor presidente obrigado deputado deputado Marcio Canella sim presidente deputado deputado Márcio Gualberto senhor presidente apesar de aparentemente os indícios serem muito fortes apesar disso nós temos tomado conhecimento eu falo muito particularmente pela imprensa eu ainda não tive acesso às investigações e por óbvio que essas investigações também pela imprensa o que eu sei é que estão no caráter sigiloso se nós estivéssemos aqui discutindo o mérito não tenham dúvida e que e caso esse mérito confirmasse os indícios e possíveis provas porque há uma diferença o meu voto estaria muito tranquilo mas não é isso que nós estamos vendo nós não estamos discutindo o mérito e nós também não tivemos acesso ao processo às provas concretas e aos indícios que lá estão e todos aqui sabem disso o que está sendo discutido é quanto a preservação das prerrogativas parlamentares é um dado muito concreto isso como o deputado Chico Machado falou eu também teria todos os motivos e nas últimas horas isso me causou uma grande angústia e quem convive comigo sabe disso porque a deputada Lucinha ela é aliada do ex-presidiário a deputada Lucinha ela é aliada do prefeito que está destruindo o município Alberto por favor depois você tem direito a fazer sua declaração só porque eu acordei com todo mundo não leva seu amigo a mal então eu teria todos os motivos imagináveis e inimagináveis para ir nesse momento contra a deputada Lucinha mas o meu voto não lhe dá um salvo conduto e eu quero dizer isso para a bancada que está que é aliada da deputada mas que hoje está indo contra está tudo fora de ordem mesmo nesse país sim cara a sanidade está no nível impressionante então não é um salvo conduto porque eu vou acompanhar tudo aquilo que será desenrolado na comissão de ética e também nas investigações que estão em curso sendo assim e fazendo apenas um resumo eu meu voto é sim tá senhor presidente muito obrigado deputado masco alberto deputada marina do mst boa tarde presidente meu voto é não obrigado deputada deputada marta rocha voto não deputado munir neto boa tarde boa tarde presidente tá triste não o senhor tá triste não muito eu vi o senhor sair muito triste ontem do maracanã aborrecido tudo culpa do júri meu voto é sim presidente obrigado deputado o tony de paula pai sim sim eu já falei do problema do microfone do senhor aqui deputado o tony gestualmente aqui vota sim deputado professor josemar por favor meu voto é não presidente deputado rafael nobre meu voto é sim presidente obrigado deputada renata souza voto não presidente obrigado deputado renato machado deputado renato miranda deputado rodrigo amurim presidente meu voto é sim quero fazer um reconhecimento aos colegas aqui na condução em especial ao líder do PL deputado Anderson Moraes que conduziu com muita sobriedade apesar de ter como bem disse o deputado uma posição dura sobre a matéria mas fica aqui meu reconhecimento ao deputado líder do PL Anderson Moraes pela conduta correta e assertiva com todos os colegas como foi feito obrigado deputado Rodrigo Bacelar vota sim deputado Rosenberg Reis deputado já vai já vai deputado Rosenberg deputado eu vou tirar uma foto aqui presidente eu voto sim só Rosenberg para quebrar o protocolo ai meu Deus deputado Samuel Manapai eu já ia interpelar para só votar ele queria tirar a foto por favor deputado senhor presidente senhoras e senhores deputados em defesa da democracia e pelo respeito ao estado democrático de direito pela separação e autonomia dos poderes da república para que todos os brasileiros tenham a garantia da defesa dos direitos adquiridos e da sua liberdade pela constituição da república federativa do Brasil que seja cumprida integralmente eu voto sim ao projeto de resolução 610 2024 e que seja apurado pela comissão de decoro parlamentar se houve delito ou não para a deputada e também para qualquer outro deputado desta casa ou funcionário que deva ter sempre em mente que nós somos representantes do povo do nosso estado e temos obrigação de ter um comportamento adequado equilibrado e honesto não vamos condenar ninguém e parar com essa atitude de algum poder sobre o outro sem que haja provas contundentes e que nós tenhamos os relatos que possamos analisar com a nossa assessoria para então depois assim sendo temos que penalizar ou não parabéns pela condução muito obrigado deputado os trabalhos por todos presidente pela ordem obrigado deputado Tandvieira presidente faço minhas as palavras do deputado Samuel Malafaia e do deputado Vinícius Cosolino voto sim muito obrigado deputado Tiago Galhaço meu voto é sim presida curto e breve pela democracia pelo nosso direito como anteriormente falaram deputado Tiago Rangel presidente está me ouvindo deputado Tiago Rangel está me ouvindo presidente não está no vídeo deputado está saindo o teu som abre o microfone ou faça se for joinha para cima voto sim para baixo voto não calma aí Fábio por favor que eu vou fazer a segunda chamada agora saiu a imagem também vota sim deputado Tiago Rangel gestual vota sim é Dani entrou aqui também eu vou fazer a mesma coisa aqui quem tiver com problema de áudio vota não ou vota sim porque facilita para a gente também deputada Tia Ju ah não chegou aqui eu vi Tia Ju no vídeo agora há pouco quer me confundir Tia Ju de fato de fato eu estava em vídeo recebendo lá cumprindo um papel recebendo o consul do Reino Unido mas acompanhando online já cheguei aqui senhor presidente é sou do a favor do processo transitário julgado que cada um que descumprir a lei ou descumprir os seus princípios morais e que violar qualquer que seja o direito constitucional ou criminal que pague mas é preciso que haja investigação e o devido processo legal parabéns pela condução voto sim muito obrigado Tia Ju deputado Valceaza depois eu estou na hora sem sinal eu não vou votar quem está falando que eu não estou entendendo é o deputado pode falar seu voto então porque eu estou na hora sem sinal presidente estou comigo depois não consegui votar pode falar eu voto é sim presidente tá bom obrigado deputado deputado Valceaza por favor voto sim senhor presidente obrigado deputado Valdeci da Saúde voto sim senhor presidente obrigado deputado Verônica Lima voto não presidente obrigado deputado Vinícius Cosolino senhor presidente eu voto sim desde já gostaria de parabenizar a vossa excelência que como líder soube conduzir esse processo fez a assembleia se respeitar e também exigir respeito então deixo aqui registrado e também parabenizar o presidente da senhora CCJ deputado Rodrigo Amorim que também foi o relator e deu contribuição quanto mais a esse processo muito obrigado deputado deputado Elton José voto sim presidente obrigado deputado Yuri nosso nosso petropolitano senhor presidente parabenizando super Amazing com o chutou j paganizando o top de toda casa para debater uma questão que possui várias dimensões entendendo que as divergências compõem o Parlamento e fortalecem a atuação do Legislativo, eu, como líder do PSOL, voto com a minha consciência e voto não. Obrigado. Deputado Vitor Jônio, por favor. Presidente, está me ouvindo? Estou ouvindo bem. Presidente, até o julgamento político, a gente precisa que seja feito através da garantia do direito e da ampla defesa. Então, tendo em vista que a comissão de ética dessa casa vai trazer dentro de um prazo estabelecido a luz ou o conjunto dos deputados, para que possamos, sim, tomar a decisão dentro da legalidade, eu voto sim comparecer à comissão de Constituição e Justiça. Obrigado, deputado Vitor Júnior. Deputada Zeidã. Parabéns, presidente, pela condução desse processo tão espinhoso e difícil. Voto também pela minha consciência, pela minha forma de pensamento e pelo fortalecimento dessa casa, meu voto é sim. Obrigado. Parabéns, presidente. A presidência irá proceder à segunda chamada. Deputado André Correia, já ligou para cá, está com dificuldade do som, preciso votar sim. Deputado André Correia, vota sim. Deputado Andrezinho Siciliano, estou vendo aqui online também. Está me ouvindo, presidente? Estou ouvindo bem, deputado. Presidente, por entender que o julgamento político influencia na opinião pública, por entender os efeitos da Lava Jato nesse país, pela soberania do voto, pela ampla defesa e pelo contraditório, o meu voto é sim, presidente. Muito obrigado, deputado. Deputada Carla está licenciada. Me ajuda aí se eu falhar aqui, Marquinhos. Deputada Dani Balbi. Presidente, vossa excelência me ouve? Bem. Voto não, presidente. Ok. Deputada Dani Monteiro. Presidente, agora me escuta? Sim, estou ouvindo bem. Ah, sim. Senhor presidente, muito brevemente, defender as prerrogativas parlamentares é defendê-las a rigor da lei, em que pese que é meritório que esse afastamento não deveria ser indefinitivo. A partir da emenda que foi apresentada, defendida pela deputada Verônica Lima, pelo deputado Carlos Min, que é assinada pelo nosso membro de bancada, deputado Flávio Serafini, acredito que deveríamos ter consensuado uma proposta de enviar ao Conselho de Ética, mas garantindo um afastamento com tempo determinado. Não podemos nós fazer o serviço que é prerrogativa do sistema judiciário, a partir de um devido processo criminal. Nós deveríamos tomar a nossa decisão em definitivo, a partir do trânsito em julgado, e não havendo, presidente, nesse momento, infelizmente, o nosso voto está limitado ao não. Obrigado, deputada Dani. Deputado Daniel Librelon. Voto sim, presidente. Obrigado. Deputado Carlos Augusto. Deputado Doutor Pedro Ricardo. Deputado Fábio Silva. Deputado... Deputado Felipe Soares. Fábio Silva, presidente. Fábio Silva apareceu. Vota sim? Sim. Está com dificuldade? Está, vota sim. Fábio Silva, sim. Deputado Felipe Soares. Deputado Felipe Soares. Deputada Índia Armelal. Bota sim. Fez sinal lá, está com som também. Acho que está no carro. Deputado... Não, não, sim, está impedindo. Deputado Renato Machado. Não, é Miranda. Deputado Renato Miranda. O som está fechado, Renato. Vê se está funcionando aí. Ou faz sim, assim, ou não para baixo. Vota sim. Deputado Renato Miranda. Está encerrado a votação. A presidência irá proceder com o resultado. Obrigado. Está aprovado o projeto de resolução. Votaram sim. 52 parlamentares, votaram não. 12 parlamentares, com zero abstenções, total de votos, 64 votos. Aprovado, vai a promulgação. Alguém vai fazer declaração de voto? Eu, Sr. Presidente. Vai, tá? Antes, eu gostaria de parabenizar a conduta de cada um dos senhores e senhoras deputadas, de todas as bancadas, pelo alto nível do debate, desde as nossas reuniões que antecederam isso aqui. E vou me restringir apenas com o meu carinho a cada um dos senhores, porque o trabalho aqui é iminentemente técnico e não político. A gente precisa deliberar. Essa é a função do Poder Legislativo e fizemos isso com todo o respeito, não só às polícias, ao GAECO, ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, ao Poder Judiciário, ao quem, ao longo do mês de janeiro, trabalhamos, falamos muito, para poder, com todo o respeito, não permitir, e, claro, nenhuma interferência de poder, mas também nenhum tipo de atropelo ou de jogar para a plateia, porque a nossa finalidade aqui não é proteger ninguém nem nada de errado, e sim fazer o certo. E fazer o certo acima de qualquer coisa, como bem dito, pela esmagadora maioria desse plenário, é dar o direito legítimo e legal, conforme preconiza a nossa Constituição da República, das pessoas se defenderem antes de qualquer tipo de punição. Muito obrigado. E, para declaração de voto, líder do PL, deputado Anderson Moraes. Sr. Presidente, obrigado pela oportunidade. A bancada do Partido Liberal, na Lerge, vem reinterar ser oposição ao grupo político do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do qual faz parte a deputada estadual Lucinha. Em que, pese as divergências políticas e ideológicas existentes entre o PL e o PSD, os deputados do PL prezam pela Constituição Federal. Nesta direção, a Constituição é clara ao esclarecer que o mandato não é do político, e sim do Parlamento. E cabe ao Parlamento quaisquer decisões sobre o afastamento ou cassação de parlamentares. Sendo assim, apesar de Eduardo Paes e seus aliados atribuírem a nós, opositores, apelidos e adjetivos, assim como milicianos, que cabem unicamente a eles, que cabem unicamente a eles esses apelidos. A resposta do PL, majoritariamente às graves denúncias contra a deputada Lucinha, será técnica e de acordo com a lei. O fígado não terá voz nem vez, mas a deputada irá responder ao Conselho de Ética diante dos gravíssimos fatos apontados pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Estadual. Muito obrigado, Sr. Presidente. Para a declaração de voto, Presidente. Oi, boa tarde. Para a declaração de voto, nosso nobre deputado Fred Pacheco. Presidente Brazão, já boa tarde a todos. Gostaria apenas de declarar o voto sobre o projeto de resolução número 610 de 2024 e deixar muito claro que, como membro efetivo da Comissão de Constituição e Justiça, nós ontem votamos não necessariamente a permanência ou o afastamento da deputada Lucinha. Isso tem que ficar muito claro. O objeto da discussão do projeto de resolução não era pelo afastamento ou pela manutenção. Era para colocar as coisas no seu devido lugar. Isso tem que ficar claro não só para o Parlamento, mas para a opinião pública também. A prerrogativa do deputado não é fazer um julgamento no âmbito judicial. Nós não temos essa prerrogativa e não temos que fazer isso. até porque este processo está sendo conduzido, muito bem conduzido, pelo judiciário. Ou seja, a deputada Lucinha está sendo investigada. Isso tem que ser feito com toda a rigidez necessária para que todos os trâmites no campo judiciário sejam obedecidos. Ou seja, investigação, torná-la ré e depois, se for esta condição, julgamento e trânsito e julgado. Isso tem que acontecer. Muito bem. O que está acontecendo hoje, o que está sendo votado aqui, presidente, isso precisa deixar claro para que as pessoas não façam confusão, porque ontem, por exemplo, já vi nas mídias, e aí, respeitando, com toda a vênia, respeitando também todos os campos e as mídias que fazem e precisam fazer o seu trabalho, vi nas mídias coisas assim. deputados votam para manter a deputada no parlamento. Não. Nós não estamos votando isso. Claro que existe uma consequência do ato. Nós, ontem e hoje, votamos um projeto de resolução com dois artigos. Primeiro artigo, considerar a decisão monocrática do desembargador que afastava a deputada Lucinha. E a pergunta é muito clara. é prerrogativa do judiciário? Afastar um deputado? Afastar o mandato de deputado? Não. Não é prerrogativa. Esta decisão é feita e tem que ser tomada pelo parlamento, porque o parlamento é soberano. Nós temos 70 deputados que foram votados, que foram votados pela sua população, por isso, este parlamento tem poder independente e precisa ser obedecido. Isto é fortalecer as instituições democráticas desse país. Portanto, se nós acatássemos a decisão monocrática do desembargador, nós estávamos ferindo o poder legislativo desse Estado. Então, nesta condição, havia apenas uma decisão a tomar, acatar ou não. Por isso, o primeiro artigo do projeto de resolução que foi proferido pelo nosso deputado e presidente da CCJ, Rodrigo Amorim, dizia negar, resolver o efeito da decisão, que era nós não queremos essa decisão monocrática. Muito bem. Imediatamente, a solução foi dada no próprio projeto, que no segundo artigo dizia envie imediatamente ao Conselho de Ética a deputada para que ela seja investigada e julgada pela Casa Legislativa. Porque aí, então, inclusive, presidente Brazão, nós não estaríamos julgando a deputada e sim o mandato, porque o mandato é do poder legislativo. Então, nesta condição, acertadamente, o artigo 2 do projeto de resolução envia, de maneira inédita, para o Conselho de Ética a deputada Lucinha. E é ali, no local certo, que nós vamos fazer o julgamento do mandato. Entendendo que, se houve e se houver a quebra do decoro parlamentar, ela, então, será punida depois de todo o julgamento. Então, veja, o que nós estamos fazendo aqui é colocando os pingos nos is, deputado Brazão. E, veja, infelizmente, propuseram uma emenda para este projeto de resolução para jogar para a torcida. Por quê? Porque, veja, mais uma vez, eu quero ratificar esta questão. Nós não estávamos fazendo aqui uma disputa ideológica. Vamos votar ou não pela permanência da deputada Lucinha. Não. Nós vamos fazer esta votação lá no Conselho de Ética após a investigação. Nós estávamos apenas definindo e deixando muito clara que um poder não pode interferir no outro. Nós estamos aqui garantindo a independência dos poderes, a soberania da democracia. Por isso, há de se fazer as coisas certas, nas horas certas e nos lugares corretos. Uma decisão monocrática não pode valer sobre a decisão de 70 parlamentares. por isso, cada coisa no seu lugar. Amanhã, pode haver uma outra decisão monocrática atrapalhando e injustamente afastando um outro deputado. Nós não estamos dizendo o quê? Não estamos defendendo ninguém, dizendo que cometeu um crime. Não, não estamos fazendo isso. A deputada Lucinha está sendo investigada. E há de se fazer essa investigação. Nada pode passar impune. Toda a investigação tem que ser feita no judiciário e nós vamos acompanhar isso com muito cuidado. E no Conselho de Ética, que é o lugar desse parlamento para se fazer a investigação e o julgamento devido do mandato, isso também será feito. Portanto, acertadamente, hoje, via que esta casa manter, de fato, a soberania da democracia e o fortalecimento das suas instituições. Então, é muito importante deixar isto claro para que não haja uma informação, uma desinformação, seja em qualquer canal ou na imprensa, dizendo que nós estamos fazendo qualquer tipo de corporativismo. A democracia precisa ser mantida e nós precisamos defender a nossa Constituição. Muito obrigado, presidente. Presidente. Obrigado ao nosso nobre deputado Fred Pacheco. Para não acontecer, não é, Fred? A injustiça que houve, como o Chico falou aqui, a respeito dos deputados anteriores, que teve injustiça, hoje, como é que fica a família do deputado? Certo? Parabéns pelo discurso, parabéns pela posição, posição de responsabilidade com o Parlamento. Presidente, por favor. Pode falar ao nosso nobre deputado Yuri. Muito obrigado, presidente. Uma palavra. Eu gostaria de declarar meu voto, porque votações como essas entram para a história do Parlamento, criam até uma certa jurisprudência de posicionamentos políticos, jurídicos, a partir da percepção do colegiado dos 70 deputados. Eu quero colocar, antes de tudo, que respeito, confio e parabenizei, na hora do meu voto, a forma como a Casa como um todo conduziu esse debate. Por quê? Não é um debate fácil, é um debate que possui várias dimensões, jurídicas, legais, políticas, todas elas que precisam ser públicas, pois nós somos homens e mulheres eleitos para cumprir o interesse público e, para isso, cumprir também os seus princípios da transparência, da legalidade, da impessoalidade, que impera na atuação de qualquer agente público. Então, a minha fala, ela, diferente do que foi colocado por alguns colegas aqui, que divergiram do nosso voto, não a resolução, ou até mesmo que divergiram da proposta dos meus companheiros e companheiras do campo progressista de apresentar uma emenda que eu não assinei porque eu discordo dela juridicamente, eu quero dizer que meu posicionamento agora não é um ataque aos deputados e deputadas que votaram sim a resolução de não afastar a deputada Lucinha. Assim como também a minha fala não é uma crítica direta e nem um pré-julgamento da deputada Lucinha, porque esse não é o foro, não é o espaço e não é da minha postura, da minha militância e nem da minha atuação parlamentar pré-julgar qualquer pessoa que seja. Inclusive, nós da esquerda e do campo progressista somos aqueles que mais sofrem com a judicialização do Estado brasileiro, somos aqueles que somos mais vulneráveis ao desequilíbrio dos poderes e somos aqueles, inclusive, que somos mais atacados por defendermos a legalidade. Não à toa, por várias vezes nesse plenário, já fomos chamados de facção criminosa, já fomos chamados de defensores de bandido, já fomos chamados de tudo que pode acontecer, não só eu e meus colegas de bancada, como também outros companheiros e companheiras do meu partido, que é sim o partido que mais sofreu com a violência política no Estado do Rio de Janeiro, o que o meu companheiro Marcelo Freixo sofreu quando enfrentou as milícias, não pode ser esquecido e foi muito bem lembrado de maneira respeitosa pelo deputado Rodrigo Amorim, a perda de um assassinato covarde contra a nossa companheira vereadora Marielle Franco, ainda não foi elucidada, então, presidente, de fato, a milícia é um mal, é um câncer que atinge o Estado do Rio de Janeiro e que prejudica sim, ameaça sim, parlamentares do centro, da direita e da esquerda, mas nenhum partido político foi tão vítima da milícia como é o pessoal, nenhum partido político e nenhum outro parlamentar está tão exposto como nós porque nós sabemos o que é perder uma companheira como Marielle Franco e nós sabemos o que é sofrer o que sofre até hoje o então deputado Marcelo Freixo, meu amigo pessoal e meu companheiro a quem eu tive a honra de ser assessor. Então, desse ponto de vista eu quero dizer que eu, individualmente, não falo como líder do pessoal enquanto deputado, enquanto professor, gestor público, eu discordo de qualquer afastamento prévio no qual uma deputada não virou réu, no qual uma deputada sequer foi indiciada, no qual muito longe ainda tem um processo em trânsito julgado, mas essa é a minha opinião jurídica, porém eu reforço que esse aqui não é um espaço, não é um foro jurídico, eu não sou um desembargador, eu não sou um juiz, eu não sou um ministro de um supremo tribunal, eu sou um deputado e a partir disso numa casa política os meus posicionamentos são também políticos, não políticos pensando apenas numa lógica eleitoral, mas político pensando, como eu disse para a vossa excelência, no interesse público, porque todas as decisões dessa casa são de posicionamento político, mesmo que incorra num processo de decoro, de disciplina, de ética parlamentar, mesmo que tenha um parecer jurídico a partir de uma comissão de Constituição e Justiça balizado por um procurador ou, no caso da ética, também por um corregedor, que é um de nós que tem essa tarefa no parlamento, ainda assim, os nossos posicionamentos são políticos. E a partir de um posicionamento político, quando eu e a minha bancada votamos não, não é porque queremos condenar previamente a deputada Lucinha, não é porque queremos dizer que a deputada Lucinha está envolvida com aquilo que apresenta os indícios, não é isso, mas quer dizer que concordo com uma medida cautelar que entende que o possível envolvimento de uma deputada ou de um deputado com a milícia pode prejudicar a investigação. E eu te digo por quê, presidente, porque a milícia é um mal tão grande que ela começou cooptando o Estado, agentes públicos, políticos, e hoje ela consegue cooptar até o tráfico. se a milícia por essência, por origem, por gênese, ela nasce dentro do próprio Estado com a cooptação desses agentes públicos, me mostra coerente, por isso que eu disse que votei com a minha consciência, de que qualquer um de nós, de novo, não estou falando especificamente da deputada Lucinha, mas qualquer um de nós, ou qualquer um servidor público, ou qualquer um policial, bombeiro, deputado federal, deputado estadual, vereador, prefeito, que esteja sendo investigado por relação com esse tipo de organização criminosa, me parece sim cauteloso não mantê-lo no exercício do mandato, até para que ele mesmo possa, ou ela mesmo possa, provar a sua inocência. Então, discordo com a ausência de temporalidade na medida cautelar, mas também discordo do remédio que foi proposto através de uma emenda. Discordo juridicamente, por isso que não assinei, porque concordo que também não tem efeito. Porém, concordo politicamente a partir da prerrogativa de parlamentar de defender o interesse público e defender os princípios da administração pública de que é, sim, importante a gente ter a cautela de qualquer agente público que esteja sendo investigado por envolvimento com milícia ter o seu devido afastamento. Porque se a milícia nasceu com práticas criminosas dentro do próprio Estado, me parece muito coerente entender que esses atores possivelmente envolvidos precisam estar fora da dinâmica do Estado para não interferirem no devido processo e, nesse caso, na devida investigação. Espero ter sido claro, mas não poderia me calar, mesmo que respeitando o encaminhamento perfeito do presidente Rodrigo Bacelar de não transformarmos a hora da votação num lugar de embate, porque, sim, iriam aparecer mais as veias ideológicas. Eu iria me posicionar que, no dia de hoje, nós tivemos operações da Polícia Federal muito importantes para falar sobre verdadeiros golpes contra a democracia, como aconteceu no dia 8 de janeiro, mas, em respeito à tramitação, que foi muito bem ordenada pela presidência da Casa, pela própria presidência da CCJ e, pelas bancadas, decidi declarar meu voto no final para demonstrar qual é a coerência. E falar para todos aqueles que confiam na bancada do PSOL, que confiam no meu mandato, dos meus companheiros e companheiras, de que a gente vai conseguir e vai continuar trabalhando com coerência aqui no Parlamento Fluminense. O PSOL é um partido necessário, a esquerda e o campo progressista nesse Parlamento são fundamentais e espero que a gente continue tratando esses posicionamentos e esses embates de forma cada vez mais madura e democrática. Esse é o meu posicionamento, eu peço que me concha em Ata. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Yuri. Nós só temos que saber que nós somos parlamentares, não somos juízes. E tem parlamentares que eu acho que estão em posições erradas, mas o tempo mostra, o tempo é a dono da razão, entendeu? Então, hoje nós não podemos ver julgar, nós não estamos aqui para julgar, certo? Quem julga é a justiça, então nós estamos aqui para que possamos defender todos os 70 parlamentares. Aqui não está defendendo um parlamentar, estão defendendo os 70 parlamentares. É isso que nós estamos aqui para que a gente possa fazer isso. Então, eu acho que cada um parlamentar tem que ter a seriedade como usar a palavra, entendeu? No seu próprio companheiro, certo? Então, eu sempre procurei respeitar o parlamento, porque hoje nós não estamos falando do parlamentar, nós estamos falando da família do parlamentar, de todo o grupo do parlamentar e todos que botaram aqui, toda a população que tem ele como representante do Estado. Então, Deus que a justiça prove, não prove, então, quem tem o poder aqui é o parlamento. E o nosso presidente aqui agiu muito bem, nosso presidente Rodrigo Marcelá, é isso que a gente precisa, precisão de presidente que tenha mão, certo? E tenha palavra, e mão firme, que sabe que aqui quem manda na casa é o parlamentar, quem foi eleito pelo povo foi o parlamentar. Então, quem queira vir de algum lado, dar alguma decisão, que se candidate e seja deputado para que venha aqui defender ou acusar alguém. Muito obrigado aí. Se não tem mais oradores aqui, dou encerrada a sessão. Uma boa tarde a todos, um bom carnaval para todos, agradeço a todos funcionários da casa, da TV Alerj, a todos aí que estão aqui, trabalhando aqui nessa quinta-feira, que Deus abençoe todos vocês. Obrigado. Obrigado. Obrigado.